Então, eu fiz umas coisinhas bonitinhas, arrumei as notas e fiz uma esbórnia no final. Essa esbórnia pode ser agradável pra quem gosta e pode ser muito chocante. Pra quem não gosta, eu não sei o que eu achei daquilo ali. Depois comentem comigo. Então, a ideia do tubo. A ideia do tubo é eu sei como manusear os buraquinhos, os buracões, as chaves, pra produzir um som que me agrade, ou um som que eu lembre, ou um som que eu já estudei, ou algo que eu sinta. Entendem? São várias maneiras de você encarar a mesma coisa. Eu posso estar tocando uma coisa bem simples com notas longas, como eu fiz um pedaço dessa última base. Vocês perceberam? Então, ela fica bem legal. É um funk. Mas eu posso, como ela tá aqui, parece que é lá menor. Pra mim. Eu posso fazer só a escala. Eu posso fazer só a escala. Eu posso fazer só a escala. Grave, usei o instrumento de acordo com os movimentos que eu já decorei o sabor.